Caio Mix Deus e meus irmãos tão na mesma vatia Meta de melhor e de mudar de vida De gastar em dólar o que antes não tinha Dá pra minha senhora tal da moradia Não me lembro de como era antes no vagão do trem Gritando arco, as coisas pego e o ódio vem Plena madrugada e a vela queimando vem Deixa as caminhada privada que não convém Hoje eu mesmo lembrei de uns aliados Que estão do outro lado Que estejam em paz, aqui nós não parar Eles fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço Mas se tem muito a se fazer, nós não parar Magnanimou, diferentes demais e do que sou Importando o flow Peguei com os antepassados que me emprestou Mas falou que não tem pra perrada É o que pai, é o que postão, pô Que a China vai bater, que aprender pra bater Cê não sabe de onde cê lutou E eu, quantas vezes esperando pro zambias na voando do lado de fora Quantas vezes pedi pro mestre na esperança de um dia chegar a minha hora Hoje a nave decode só por ironia, o menor da rodou que pilota Eu vi que o mundo não gira quando girou tanto que chegou a minha hora Eu passei, fazeis, mas eu consegui Necessidade, cê vai existir De verdade, tem alguns por mim Na maldade, outros que é meu fim Passei, fazeis, mas eu consegui Necessidade, cê vai existir De verdade, tem alguns por mim Na maldade, outros que é meu fim Nós cria, eles copia E aí, quem funk insano? Taca mais uma nas pistas Caiu, mix Taca mais uma nas pistas